Música Terminam nesta sexta-feira as inscrições do 27º Prêmio Jovem Cientista. Estudantes do ensino médio, do ensino superior, mestres e doutores podem inscrever as suas pesquisas. Nesta edição o tema é Água Desafios da Sociedade. E a ideia é convocar os jovens para encontrar soluções para problemas gerados pela má gestão dos recursos hídricos. Mais de 700 mil reais serão distribuídos na premiação. As inscrições podem ser feitas no site do Prêmio e os estudantes do ensino médio podem optar por enviar os seus trabalhos pelos correios. O Prêmio é uma iniciativa do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. De Brasília, Carolina Becker. O Prêmio é uma iniciativa do CNPq.